E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês os top aspiradores de pó vertical. Se você está cansado de limpar sua casa com a vassoura e quer uma coisa mais prática, você está no lugar certo. Antes de passar as informações, eu peço que curtam o vídeo e se inscrevam no canal, pois isso me ajuda a trazer mais dicas para vocês. Eu vou deixar o link dos aspiradores de pó na descrição. Os modelos estão em oferta, para garantir o valor com desconto, coloque-o. Produto no carrinho de compras. Mesmo que não venha comprar nesse momento, dessa forma você garante seu desconto. Agora vamos lá! Em quinto lugar está o aspirador de pó vertical Turbo Cycle, Mundial, branco com azul petróleo, 800 watts, 110 volts, a P34 BLO aspirador de pó garante mais inovação, eficiência e limpeza. Modelo 2 em 1, com a remoção da haste, permite sua utilização no modo portátil ou vertical. Possui 800 watts de potência para maior eficácia na sucção, filtro ciclone removível e lavável, além de sistema de dupla filtragem, que mantém os filtros limpos e desobstruídos. Conta com coletor de pó translúcido e cabo de 4 metros. Em quarto lugar, o AP aspirador de pó vertical e portátil 1350 watts, 1,2 litro com filtro EPA e tecnologia Ciclone High Speed Plus 3 em 1. Aspirador de pó vertical, 3 em 1, podendo ser utilizado na vertical como uma vassoura e portátil de mão, com o bico múltiplo ou o bico canto. Tecnologia Ciclone que aumenta o seu poder de aspiração compactando toda a sujeira, desobstruindo a passagem de ar e mantendo o filtro limpo durante o uso. Bico múltiplo com rotação de 180 graus que facilita a limpeza em locais de difícil acesso. Equipado com filtro EPA removível e lavável, que retém até 99,5% das micropartículas de sujeira, fungos e ácaros, retornando um ar muito mais puro para o seu ambiente. Grande alcance de limpeza com cabo elétrico de 4 metros. Terceiro lugar, Electrolux Aspirador Vertical 2 em 1 com fio STK12, preto. Aspirador de pó vertical 2 em 1 com fio Power Spader, ideal para limpeza de pisos ou como aspirador de mão, aspira com facilidade superfícies, sofás, móveis e bancos de carro. 1.000 watts de potência, alto poder de limpeza com economia de energia. Filtro EPA Lerge Protect, retém as impurezas do ar como ácaros e fungos. Capacidade do reservatório de 1,2 litros. Cabo elétrico de 5 metros. Suporte para cabo elétrico. Estacionamento vertical. Bocal para cantos e frestas. Unidade de mão fácil de usar. Segundo lugar, Aspirador de pó Turbo Cycle, mundial, vermelho com preto, 1.100 watts, AP36. Aspirador de pó 2 em 1. Pode ser utilizado como aspirador vertical ou portátil. Filtro, filtro removível e lavável, prático e fácil de limpar. Não precisa de saco coletor. Coletor de pó translúcido. Visualize quando o coletor de pó estiver cheio. Cabo elétrico com 4 metros. Alcança facilmente todos os cantos da sua casa. Primeiro lugar, Aspirador de pó vertical com fio portátil de mão 2 em 1. 1.300 watts, cabo 6 metros, capacidade 1,6 litro. Filtro Epa Electrolux STK15, Urban Gray. Aspirador de pó vertical 2 em 1 com fio, para uma limpeza mais prática. Filtro Epa Lerge Protect, retém ácaros, fungos e bactérias. Reservatório de 1,6 litros. Reservatório 70% maior. Bocal 180 graus para pisos facilita a limpeza de todos os cantos e acessos. Bocal Ultra Clean para superfícies delicadas. Esses são os top 5 aspiradores de pó vertical. Espero que tenham gostado. Lembrando que eu deixei o link na descrição do vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais dicas de produtos. Obrigada e até a próxima!